Projeto de Leroginária 5.140.2017, Iniciativa Julieta Reis. Dispõe sobre a inclusão de categoria atletas com deficiência nas corridas de rua e a isenção de 50% no pagamento de taxa de inscrição no município de Curitiba e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.460, em 20 de fevereiro de 2017. Publicada a instrução em pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.621, em 17 de outubro de 2017. Em anexo, Proposição 5.218.2017, Iniciativa de Cátia de Triche, que obriga os promotores de competições esportivas a conceder desconto de 50% sobre o valor na inscrição a atletas idosos e para atletas de teor semelhante. A votação é global e simbólica e a aprovação é de maioria simples em primeiro turno. Está com a palavra a autora do projeto, a vereadora Julieta Reis. 15 minutos prorrogáveis. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o projeto de lei que apresentamos dispõe sobre a inclusão da categoria atletas com deficiência nas corridas de rua e a isenção de 50% no pagamento da taxa de inscrição no município de Curitiba e das outras providências. Nós aprovamos o projeto semelhante há uns meses atrás, falando sobre a categoria da melhor idade, acima de 60 anos, com as mesmas características, isenção de 50% no pagamento da taxa de inscrição no município de Curitiba e cria a categoria que, por enquanto, é a categoria livre. Então, o artigo 1º fala da inclusão da categoria de atletas com deficiência nas corridas de rua realizadas no município de Curitiba. Entende-se por categoria de atletas com deficiência as pessoas portadoras das seguintes modalidades. Sr. Presidente, o projeto é importante. Vereadora, só um minutinho, eu vou suspender a sessão por alguns minutos. A senhora continua com a palavra daí. Peço que os vereadores permaneçam em suas bancadas. Artigo 1º. Vereadores, solicito que permaneçam em suas bancadas. Vereadora, está em discussão o projeto. Está discutindo o projeto. Inclui-se, entende-se por essa categoria de atletas com deficiência. Só um minutinho, eu vou descontar o seu tempo. A senhora inicia a discussão. Ok. Ok. Vereadora, qual palavra? Item 1. CAD, cadeirante, o atleta que participa da competição com auxílio de cadeira de rodas esportiva, somente com cadeira de três rodas, ou para competições, não sendo permitido o uso de cadeiras de uso social, diário, cadeiras motorizadas, band cycles, ou auxílio de terceiros. É obrigatório o uso do capacete. Artigo 2. DEV. DEVE. Deficiente visual. O atleta que tem deficiência visual caracterizado pela perda ou redução da capacidade, ou de ambos. Todo atleta deficiente visual, independente do grau ou tipo da deficiência, deve obrigatoriamente correr com um atleta guia, não podendo, em nenhuma hipótese, prescindir do mesmo, devendo estar unidos por um cordão, que deve ter, no máximo, meio centímetro de comprimento, e a um dos dedos da mão ou do braço, podendo ser utilizado também uma cinta específica para guias. Item 3. AMP, amputado de membros inferiores. O atleta que tem deficiência de membro superior com ausência total ou parcial. Deficiência nos membros inferiores com ausência total ou parcial de dois membros, que utiliza prótese especial para sua remoção. Item 4. DMAI, deficiente, andante, membros inferiores. O atleta tem deficiência nos membros inferiores com preservação total dos membros superiores, que utiliza órteses como forma de auxílio em sua locomoção. Bengalas, muletas, andador e etc., sempre acompanhados de atleta guia. Item 5. DI, deficiente intelectual. O atleta que apresenta um quociente intelectual, QI abaixo de 70 ou com limitações das áreas de habilidades, adaptação, comunicação, cuidado pessoal, relacionamento em caso, habilidade social, recreativa, saúde, segurança, sentido e direção, desenvolvimento acadêmico, relacionamento na comunidade, independente do grau da deficiência, o atleta deve obrigatoriamente correr com o atleta guia, não podendo em nenhuma hipótese prescindir do mesmo. O atleta não poderá ficar à frente do atleta e o mesmo deverá manter-se sempre atrás ou ao lado. Item 6. DMS, deficiente de membros superiores. O atleta tem ausência total ou parcial de qualquer parte do membro superior, gerando alteração no eixo de equilíbrio, causando desestabilização ao caminhar. Item 7. DAU, DAU, deficiente auditivo. O atleta cuja adição não é funcional ou com perda parcial ou total auditiva, variando de graus e níveis com ou sem prótese auditiva. Artigo 3º. Ficam isentas do pagamento de 50% da taxa de isenção às pessoas com deficiência descritas nos artigos anteriores. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de verbas orçamentárias próprias. As despesas decorrentes correrão... Quer dizer, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições encontradas. Como já falei, apresentei projetos semelhantes com relação às pessoas da melhor idade, com mais de 60 anos. E agora apresentamos um projeto similar, criando uma categoria especial de atletas com deficiência, com a isenção de 50% das taxas, da mesma maneira que foi feita com o pessoal da terceira idade. Eu acho isso importante. Uma parte, Júlia. Com certeza, na sequência, vereadora. Consequentemente, nós incentivamos as pessoas a participarem de uma forma efetiva. A corrida de rua vem conquistando cada vez mais adeptos no Brasil e, principalmente, em Curitiba, ajudando as pessoas a se prevenirem doenças, a aumentarem a qualidade de vida ou a superarem metas físicas ou intelectuais. Com a palavra, a vereadora Maria Manfrão. Obrigada pela parte, vereadora. Quero cumprimentá-la pelo excelente projeto. Porque eu acho que quanto mais inserirmos... Com as pessoas com deficiência, a sociedade, mais qualidade de vida elas terão. Então, é isso que eu quero comentar. Julieta, quero parabenizá-la pelo projeto e vamos trabalhar para isso. Pode contar com o meu apoio. Obrigada, vereadora. Agradeço a parte, vereadora, e paz com prazer. A vereadora Maria Letícia. Vereadora, Julieta. Muito feliz com o seu projeto, muito contente, tem meu apoio. A gente promove uma corrida todos os anos da ONG Mais Marias e tem atendido muitos pedidos, porque entende que esse público precisa participar. Isso se chama inclusão. Então, a gente está muito feliz aqui com o seu projeto. E lembrar que muitos deles usam equipamentos especiais para treinamento. Tem até um custo maior do que um atleta que não tem deficiência. Então, é realmente muito importante facilitar a inscrição nas corridas de Curitiba e quem esqueça do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, vereadora Maria Letícia. O projeto cria essa categoria e, ao mesmo tempo, define que categorias são essas. Caracterizando os tipos de deficiência que deverão ter esse incentivo dos 50%. Alguém fez uma solicitação? Vereador Culpani, com o maior prazer. Parabéns, vereadora Julieta Reis. Obrigado. Vossa Excelência está criando um projeto aqui concedendo, obrigando aos promotores de competições esportivas a conceder desconto de 50%. Não existiria, essa é uma pergunta que eu lhe faço, não teria possibilidade de isenção total ou não teve essa possibilidade no projeto? Porque, quem dá 50% já isenta, não é? Porque, você vê, são atletas idosos, a maioria dos idosos, ganham aquela aposentadoria que Vossa Excelência sabe muito bem, que gostariam de participar e, às vezes, não têm condições. Porque idosos nesse país é assim, se aposentam, cai muito na tua cabeça. Te oferecem dinheiro, os bancos, enfim. E muitas pessoas das famílias pegam o dinheiro do vovô, da vovó, vovô, vovó, eu conheço um monte, que corre muito mais do que eu por aí. Não sei não se, de repente, a isenção total, só se houve algum impedimento no projeto, mas, mesmo assim, parabéns, Vossa Excelência traz a essa casa mais um projeto de relevância. A ideia inicial, vereadores, era realmente dar a isenção total. Mas a maioria das corridas, hoje, elas são promovidas pela iniciativa privada. A própria Maratona de Curitiba foi terceirizada. Ela tem o apoio da administração, o apoio da Secretaria Municipal do Esporte. Ela era realizada pela Secretaria Municipal do Esporte e, hoje, ela é terceirizada. Ela continua com o apoio, a Maratona de Curitiba, mas é terceirizada. Existem custos. Então, nós também pensamos em não discriminar as pessoas que vão ter essa isenção, no sentido de que toda a inscrição, quando é feita, eles recebem uma camiseta, recebem alguma coisa assim para pôr água, parece que também eles recebem água quando saem. Eles têm lá uma sacolinha, onde tem uma série de apoios para poder fazer a corrida, seja a água, seja a garrafinha de água, seja a camiseta, seja a própria sacolinha. Então, existe um custo. E nós não gostaríamos que aqueles que são isentos não recebessem essa estrutura mínima que eles dão na hora que você faz a inscrição. Porque daí aquele que não paga não vai receber a sacola, não vai ter camiseta, não vai ter não sei o quê. Isso é chato. Então, paga 50%, já tem a isenção. Eu acho isso muito importante como incentivo para as pessoas poderem participar, porque isso é um incentivo e é uma coisa que agrada as pessoas. Eu, vamos dizer assim, você trata de maneira diferente... Vereadora Julieta, uma parte, por favor, vereadora. Você não trata diferente as pessoas que são iguais. Você trata diferente as pessoas que são diferentes. Então, no caso, as pessoas com deficiência ou mesmo as da terceira idade vão ter um incentivo de 50% e vão receber todo o equipamento lá que é fornecido pelas empresas que fazem a organização dessas corridas. Com prazer, o vereador Oscar Lino do Povo. Vereadora Julieta Reis, muito prazeroso essa iniciativa desse projeto seu. Isto é uma forma até dos jovens especiais ter essa motivação para dar continuidade à sua qualidade de vida. Tanto quanto, se não houver um projeto deste ao idoso, como vai haver um incentivo? E a qualidade de vida, enquanto tem uma célula vida viva, ela tem que avivar e motivar as outras. Parabéns. Muito obrigada, vereadora Oscar Lino. Então, senhores vereadores, as corridas de rua hoje, eu até fiz um texto aqui, Curitiba é apontada nas pesquisas realizadas por empresas promotoras de eventos como uma das cinco cidades do Brasil com maior número de corridas de rua. E isso é verdade, porque é a corrida do coração, é a corrida promovida por uma determinada entidade de prevenção de diabetes, seja lá várias doenças que podem ser prevenidas com atividade física. E Curitiba agora, quase todo mês tem uma corrida de rua, sendo que a maior é a Maratona de Curitiba, que juntou milhares de pessoas, vereadores participaram, inclusive, pessoas de vários países vieram para a Maratona de Curitiba, está se tornando uma maratona não só oficial, mas uma maratona de representatividade, da mesma maneira que nós temos outras, a do Rio de Janeiro, etc., e a mais famosa do mundo, que é a Maratona de Nova Iorque, que, inclusive, curitibanos participaram, como o doutor Marlos Arnes, que até pôs nas redes sociais como sendo um dos curitibanos que participou daquela maratona. É uma coisa saudável, que nós temos que incentivar, sendo que Curitiba é apontada como uma das cinco cidades brasileiras com o maior número de corridas de ruas. Vamos incentivar. E esse projeto, ele determina, porque a lei é importante no sentido não só da regulamentação, mas no sentido de garantir que esse direito ou que dessa forma de incentivo seja feito através de lei. Então, as categorias estão exemplificadas e, quando fizer a inscrição, tem que ser criada a categoria, a maioria das corridas já tem essas categorias, tanto da terceira idade, sêniores, como tem também a dos eficientes. Só que a gente, regulamentando por lei, isso fica estimulado e eles sabem que tem que cobrar 50% apenas dessas categorias. O esporte é um agente transformador, instrumento de inclusão social, de melhora da autoestima e nada mais justo que garantir a inclusão da categoria de atletas com deficiência nas corridas de rua promovidas pela cidade, bem como incentivar a sua participação com menor custo na taxa de inscrição. A exemplo de outras capitais, o Rio de Janeiro, desde 2010, oferece 100 inscrições gratuitas para para-atletas nas sete categorias. Visual, auditiva, intelectual, cadeirantes, hand cycle e para amputados de membros inferiores. na Maratona do Rio de Janeiro. Eles oferecem 100. Aqui em Curitiba, nós garantimos 50% para todos, não apenas para 100. Se tiver 300, vão ser 300 com 50%. Há exemplos de outras capitais. A nossa capital é referência nacional em vários aspectos e nada mais propício de tornar a pioneira em prol de uma causa tão importante que é a promoção da saúde física, mental e social das pessoas com deficiência através do esporte. O esporte é uma maneira espetacular de superar dificuldades. e o esporte cria nas pessoas uma autoestima considerável no sentido de vencer os seus limites. Então, vamos trabalhar para que essa categoria exista e que todos os promotores façam 50% de desconto na taxa de inscrição. Curitiba, capital do esporte. Vamos votar, conto com o apoio de todos. Obrigada. Continua em discussão o projeto de iniciativa vereadora Julieta Reis. Em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Gostaria de fazer um registro no dia de hoje e parabenizar o nosso colega, vereador Cacá Pereira, ele que está completando hoje mais um ano de vida. Felicidades, força na caminhada, vereador. É o que eu posso desejar. Muita força na caminhada e saúde. Vereadora Fabiane Rosa também gostaria de fazer um comunicado. Já na sequência, vereadora. Está encerrada a votação. 26 vereadores votaram com a expressão sim, portanto, projeto aprovado em primeiro turno. Muita força na caminhada, vereador Cacá Pereira, vereador Cacá Pereira, vereador Cacá Pereira, vereador Cacá Pereira,